Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Pois é, vamos lá começar a semana com mais uma orientação. Quem é que está preparado para enfrentar esta semana? Digam-nos aí nos comentários quem é que está a celebrar aniversário, não é? Nativos de Gêmeos estão aqui a receber os nossos parabéns e felicitações. Vamos lá saber esta semana como é que vão estar as energias para os 12 nativos do Zodíaco. Vamos a isso? Então venha daí a Hora do Tarou. Agora esta semana que começa então 3 para 9 de Junho. Como vão estar as energias para os 12 nativos do Zodíaco. E claro que estas mensagens são sempre para quem vem até aqui. Então, Aquário, Peixes, Carneiro ou Ares, Touro, Gêmeos, Querem queijo ou Cansa, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagittário e Terminamos em Capricórnio. Muito bem. Então vamos lá. Mais favorecidos esta semana vão estar os nativos de Balança ou Libra. Vão estar também aqui os nativos de Touro. E diria que são os mais destacados neste benefício. Com uma semana mais dificultada vamos ter os nativos de Peixes, os nativos de Carneiro ou Ares. Também os nativos de Leão e os nativos de Virgem. Vamos começar por Aquário. O Aquário tem a carta de Tarou, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas traz a energia da empatia. Então esta semana será muito harmoniosa, muito fluida, digamos assim, muito receptiva. Estes nativos estão com um espírito de compaixão acrescido e isso faz com que se conectem muito bem aos outros, com que os compreendam melhor, também que se compreendam melhor a si mesmos. Então é uma semana que provavelmente vai decorrer de uma forma muito harmoniosa. Quem está numa relação vai refletir isso nessa postura de compaixão, de bondade, de receptividade, de compreensão. Então também aqui uma grande capacidade de dialogar, de expressar os sentimentos, de conseguir de facto levar a relação num sentido mais positivo. Há um encantamento a acontecer esta semana, portanto também estão mais românticos, mais ternurentos, a partilhar mais mimos. Isso favorece com certeza as relações. Quem não estiver numa relação é muito provável que queira entrar numa ou que de facto tome iniciativas ou aceite convites esta semana. Há uma receptividade grande para o amor para os nativos de Aquário. Então tudo pode começar também. Na parte material e financeira é de facto o decorrer das vossas tarefas, dos vossos trabalhos, das vossas atividades, de uma forma também muito harmoniosa, muito fluida. É uma semana onde vocês vão dar apoio, onde vão sentir também apoio ou onde vão correr atrás de sonhos ou de realizações que vos trazem mais gosto, digamos assim, pelo aquilo que fazem e também ao mesmo tempo há essa reciprocidade de fazerem o que gostam, mas receberem também a recompensa monetária por causa disso. Aqui também a comunicação é um ponto forte esta semana. utilizem-no a vosso favor e a intuição também. Então a intuição pode ser aqui uma solucionadora de problemas. Então usem a vossa intuição para de facto superar obstáculos. Ao nível da saúde, a parte emocional pode estar um pouco, digamos assim, a precisar de maior manutenção. esta receptividade toda pode às vezes deixar-vos muito sujeitos a aquilo que se chama o efeito esponja, não é? Se alguém estiver negativo, vocês provavelmente ficam negativos. Se alguém estiver positivo, isso será bom, vocês também ficam. Mas é preciso ter aqui alguma cautela então com tudo o que é negatividade alheia que vos possa perturbar. Então manterem a vossa boa energia com terapias que sejam alternativas, com tudo o que seja também o elemento água, será muito positivo para os nativos de aquário. Então para eles, carta de tarô, a rainha de copas e a energia da empatia. E agora vamos para peixes. Peixes têm a carta de tarô, o enforcado. O enforcado vai trazer a energia, a energia da desmotivação, do bloqueio. Esta é uma semana onde vocês podem sentir que as coisas estão bloqueadas, estão travadas ou estagnadas. Há de facto essa sensação de choque inicial, digamos assim, com esta energia, mas é para que vocês também vejam as coisas sobre uma outra perspectiva. Então é uma semana onde vocês também têm que ativar a coragem para poderem ultrapassar esta desmotivação e para poderem ultrapassar estes bloqueios. Essa será a grande superação, é vocês vencerem a inércia para superarem os obstáculos e não manterem-se numa posição bloqueada e estagnada. Há um nível amoroso dentro de uma relação, pode ser de facto a falta de comunicação ou uma comunicação que não é saudável, que não faz o que tem que fazer. Então essa dificuldade de comunicação pode começar a distanciar os parceiros. Pode ser de facto situações do passado que continuam a mexer no presente da relação e para vos mostrar o quanto isso ainda não está ultrapassado. Então é necessário que vocês também olhem essas questões, olhem essas feridas interiores com mais atenção e se preparem para a resolução. É de facto uma necessidade, digamos assim, de observarem as coisas sobre um outro prisma para as poderem curar. Quem não está numa relação, eu diria que pode viver-se aqui algo que também tenha a ver com o passado ou uma pessoa do passado que volta ou uma situação, uma vivência do passado que começa a perturbar-vos internamente e que também não deixa que vocês se conectem, digamos assim, de uma forma mais razoável, mais saudável com alguém. Então também é preciso fazer essas superações interiores para que vocês ultrapassem isso. e caso queiram ter uma relação, a possam ter de uma forma mais benéfica. Ao nível do trabalho, é então aquela semana onde provavelmente vocês têm que exercer mais espírito de sacrifício para fazer as vossas atividades, as vossas tarefas ou eventualmente para procurar um trabalho. É de facto uma energia que vos calca, digamos assim, mas é importante que vocês adquiram disciplina para vencer essa energia de desmotivação, que a superem, que vençam essa inércia e corram atrás das coisas. É de facto uma semana onde vocês vão perceber ou vão sentir esse aperto, digamos assim, de parece que não vão conseguir ou que tudo é sacrificado, mas é temporário, não é? E também é uma oportunidade que vocês têm de aprender a melhorar a vossa condição, também aqui a este nível. Ao nível da saúde, é a falta de vigor, é a falta de energia num todo, não é? Energia espiritual, energia mental, peço desculpa, energia emocional e física e aqui o exercício físico ajuda muito, porque também vai vos ajudar a produzir mais adrenalina, mas também fazerem coisas que vocês gostam muito. Portanto, vão estar com pessoas que vos fazem rir, vão fazer coisas que vos motivam, porque isso de facto vai ajudar a superar a energia que traz a carta de Tarou, um enforcado para peixes esta semana. Um enforcado e a energia da desmotivação. E agora vamos para Carneiro. Carneiro ou Ares tem a carta de Tarou, o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas traz a energia da luta. É uma energia que se conecta muito a estes nativos que são guerreiros por natureza, correm atrás das situações, desbravam terrenos, mas é de facto um pouco conflituosa também, impulsiva. Então esta é uma semana onde vocês têm que tomar controle dessa impulsividade, onde têm que tomar controle de alguma agressividade ou autoridade, não é? que possa vir de dentro de vocês, que também vos traz esse ensinar, esse aprender a lidar com raivas ou com situações que de facto vos colocam numa posição desequilibrada. Há um nível amoroso. Podem ser conflitos na relação, discórdias, pontos de vista diferentes, falta de entendimento, falta de percepção, falta de sensibilidade também. Então há uma tendência ou vocês a estarem na defensiva ou vocês a atacarem o outro e nem uma posição nem outra serão favoráveis. Então é preciso ter aqui muita sensatez e muita ponderação nas relações esta semana para não os perturbar de uma forma negativa, porque quanto mais, é sempre aquela situação, quanto mais vocês magoam o outro, mais sairão magoados. Então tenham aqui muita atenção à maneira como reagem às situações e aos conflitos. Quem não está numa relação, eu diria que também vai ter dificuldades em se colocar numa, porque também há este exercício de defesa constante, de uma perspectiva quase muito rígida em relação aos outros ou em relação a si mesmos. Então esta é uma luta, mas que diz muito mais respeito a uma luta interior que estes nativos têm que fazer para treinar o equilíbrio interior, a calma, para controlar a impulsividade e alguns instintos mais primitivos que possam ser sentidos esta semana. Ao nível do trabalho, é uma energia que é favorável no sentido de vos colocar numa postura de correr atrás daquilo que querem realmente, de terem também muita resistência física e psicológica para os obstáculos ou para contrariedades. Por isso é que ela se chama a carta da luta. Ainda que venham contrariedades, obstáculos, vocês estão preparados para os enfrentar e vão enfrentar muito bem, logo que também não se coloquem numa posição, no trabalho com colegas, com chefias, etc., numa posição também de constante ataque ou de constante defesa. Portanto, defendam os vossos valores e os vossos ideais, mas também sem puxar o tapete aos outros, sem querer manipular situações. Esta é a melhor maneira de vocês lidarem com a energia que traz o Cavaleiro de Espadas. Ao nível da saúde, stress, ansiedade, vai acontecer provavelmente esta semana de uma forma mais ampla. Então é muito importante que vocês façam alguns exercícios de relaxamento, façam coisas que vos relaxam, que vos deixam mais calmos esta semana. Então, para os nativos de Carneiro Ares, Carta de Tarot, Cavaleiro de Espadas e a energia da luta. E agora vamos para Touro. Touro tem a Carta de Tarot, o As de Paus. O As de Paus traz a energia da força interior, da fé. Portanto, esta é aquela energia muito conectada à vossa essência. Essa conexão com a vossa essência vai vos fazer despertar para algo. Portanto, novos projetos, situações que devem manifestar-se esta semana, serão trazidas de uma forma muito ampla. Então, deem atenção àquilo que são as vossas motivações interiores. Deem atenção àquilo que, de facto, são os vossos desejos de alma. E o que é que vocês querem correr atrás. O que é que vale a pena ser vivido por vocês. Esta é uma semana onde isso tem que acontecer ou deve acontecer. Ao nível do amor, quem estiver numa relação é os novos projetos na relação. É, de facto, o trazer mais ousadia, mais atrevimento para as relações. O trazer aqui essa procura por novos ideais a serem partilhados a dois. Pode ser terem filhos. É uma carta que fala muito da maternidade e da paternidade. Pode ser um novo projeto, uma nova casa, um novo bem, um novo projeto de vida a dois. Uma viagem, algo que, de facto, querem concretizar. E esta semana vão colocar mãos à obra, digamos assim, ou devem colocar. Quem não estiver numa relação, eu diria que tem grandes oportunidades de um novo relacionamento. Há aqui qualquer coisa também que, dentro do amor, é procurado por vocês. Mas é um amor maior. É algo que, de facto, vos conecte também com a alma. Essa conexão emocional, espiritual, pode acontecer esta semana. Então, fiquem atentos àqueles que desejam, de facto, ter isso. Portanto, novas relações, novas oportunidades estão por aí a chamar por estes nativos. Ao nível do trabalho, é também uma carta poderosa. Significa essa realização interior com tudo o que fazem. Então, é uma semana onde vocês, provavelmente, vão estabelecer metas ou vão procurar realizar tudo aquilo que colocaram na gaveta. É uma fase de expansão para vocês, que, de facto, vos pode levar mais longe. Então, quem sente este impulso esta semana, manifeste-o, comecem a fazer algo. De facto, também essa criatividade, a fé, o otimismo, essa força interior, vai vos fazer chegar mais longe esta semana. Ao nível da saúde, trabalharem a parte espiritual, o autoconhecimento. Aprenderem coisas novas. Trazerem aqui mais matéria, digamos assim, para o vosso cérebro pensante trabalhar. Então, aprenderem novas, sei lá, novos conhecimentos, novas ferramentas, etc. É algo que também vai permitir melhorar a vossa energia. Tudo o que seja também alinhamentos de chakras, reiki, etc. Tudo o que movimenta a energia de uma forma favorável, é, de facto, positivo para os nativos do touro esta semana. Então, para eles, carta de taruás de paus e a energia da força interior. Agora, vamos para gêmeos. Os gêmeos têm a carta de taru, o cavaleiro de copas. Os cavaleiros de copas têm a energia do romance. Esta semana, estes nativos vão querer estar mais apaixonados, vão se encantar pelo amor. Vão, de facto, também estar conectados com uma energia mais sensível, mais emocional. Quem estiver numa relação é, de facto, essa troca, essa presença de uma forma mais física também, mais emocional. Então, estes nativos, esta semana, vão trocar mais mimos, mais afetos. Vão querer trazer também esse romantismo para a relação e isso faz com que nutram de uma forma mais positiva a relação. Esta semana, vocês percebem o quanto também têm que fazer esse trabalho, o quanto vocês também têm que nutrir a vossa relação de afeto, amor e carinho. E isso, de facto, é muito positivo. Quem não está numa relação, é muito possível que queira ter uma, que se queira encantar pelas causas amorosas. Pode ser uma iniciativa que venham a ter e devem ter, como também pode ser a aceitação de convites, que vos permite, então, aqui, experienciar, digamos assim, o encantamento, experienciar afeto, carinho, ternura, etc. Então, também se abrem portas aqui para os que estão solteiros. Ao nível do trabalho, é também uma carta de correr atrás dos sonhos. Vocês também querem conectar-se mais com tarefas que vocês gostam de fazer. E esta é uma semana onde vocês também vão conseguir fazer isso. Quanto mais controle emocional, digamos assim, quanto mais vocês souberem, pode ser assim um pouco instável, porque vocês podem se sentir, às vezes, muito felizes com determinadas situações, como ao mesmo tempo também se sentirem muito tristes. Aqui, um pouco, a tendência é para estar nos extremos. Também estes nativos têm que procurar o equilíbrio interior, o equilíbrio emocional, para conseguirem, quer no amor, quer no trabalho, levarem as coisas de uma forma mais sensata, mais ponderada, mais madura também. Ao nível da saúde, cuidar também aqui da parte emocional será um must-have. É, de facto, essa necessidade de controlarem melhor e equilibrarem as vossas emoções. Então, tudo o que sejam terapias que envolvam essa gestão de emoções serão favoráveis, assim como também tudo o que sejam terapias que envolvam o elemento água. Então, para os nativos de gêmeos, carta de tarô, cavaleiro de copas e a energia do romance. E agora passamos para caranguejos. Caranguejo ou câncer têm a carta de tarô, arranha de paus. Arranha de paus traz a energia da autoconfiança. É uma semana onde estes nativos também vão ativar aqui um lado um pouco mais rebelde, que lhes vai trazer esta autoconfiança, esta autoestima superior, que vai trazer aqui alguns poderes e que aumenta então a possibilidade de expansão destes nativos. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação, primeiro a família vai ser, já é, mas esta semana vai ter aqui uma importância superior. Vocês também estão mais conectados com os vossos parceiros, com os vossos filhos, para quem tiver filhos. Portanto, o lado familiar é, de facto, algo que vos vai trazer muita aprendizagem e vai vos trazer também esta possibilidade, digamos assim, de vocês trabalharem mais a autoestima e a autoconfiança. Dentro da parte emocional, vocês estarão mais entusiásticos, então, mais atraentes, com o sexo apelo também mais destacado. Isso vem melhorar a vossa relação, sobretudo em relações que também precisam de um upgrade na parte íntima. Então, há aqui essa melhoria da parte íntima, da conexão física e emocional a acontecer. Quem não está numa relação, eu diria que tem esse charme, esse magnetismo, vai com certeza captar atenções. O vosso poder de solução está em alta. Então, é muito provável que vocês atraiam pessoas para a parceria amorosa. Agora, tem é que fazer aqui a escolha certa, não é? Mas há uma autoconfiança que, de facto, vai ser muito sedutora e que, de facto, não vos vai deixar passar despercebidos. Ao nível do trabalho, é uma carta de valorização ao nível do trabalho. Vocês vão sair destacados esta semana pela vossa iniciativa, também por um lado proactivo. Vocês vão e correm atrás dos vossos ideais, dos vossos valores, daquilo que são os vossos projetos, daquilo que vocês querem, de facto, também de alma, não é? As vossas vontades interiores desta semana estão aí à mão de semear. É uma semana onde, provavelmente, vocês vão procurar adquirir novos conhecimentos ou novas ferramentas, etc. Portanto, vocês vão ampliar conhecimentos sobre determinada matéria ou devem fazê-lo porque isso vai beneficiar muito a vossa parte material e financeira. É uma semana onde vocês também podem ganhar destaque. Ao nível da saúde, aqui também trabalhar mais a energia. Para manter uma boa energia, não é? É necessário fazer algumas coisas, nomeadamente aqui, alguns exercícios de relaxamento, exercício físico, alternar as duas coisas, trabalhar também no campo energético, alinhar chakras, reiki, yoga, tudo isso será muito benéfico, meditação, também aqui para estes nativos será favorável para manter o equilíbrio. Então, para os nativos de Carangas ao Câncer, Carta de Tarou Rainha de Paus e a energia da autoconfiança. E agora vamos para Leão. Leão tem a Carta de Tarou Cavaleiro de Paus e o Cavaleiro de Paus traz a energia da intensidade. Bom, e já dizemos aqui várias vezes, porque também é uma carta que sai muito a vários nativos e efetivamente esta intensidade é positiva se bem canalizada. Se mal canalizada, é de facto mais destrutiva. Então é muito importante que esta semana estes nativos sejam muito sensatos e muito ponderados e percebam aonde é que querem colocar atenção. Atenção aonde colocarem atenção é onde vão colocar energia. Se colocarem atenção em alguma coisa que seja má, é de facto algo que vai crescer. Se colocarem atenção numa coisa que é boa, é algo que de facto vai crescer. Então é muita atenção nesse sentido, porque é aí que vocês têm que trabalhar no domínio das questões que vos são trazidas e aquilo que de facto vocês devem prestar atenção e que é favorável prestarem. Ao nível amoroso, quem estiver dentro de uma relação, também é aqui um lado muito entusiasta a acontecer, muito empolgado, mas também às vezes muito dramático. Portanto, aqui o 8,80 também pode pesar muito esta semana. Os instintos primitivos e os instintos divinos podem estar um pouco em guerra e é muito importante que vocês percebam que é isso que vocês têm que aprender, é exercitar o autodomínio, não é? A trazer sempre a vossa força para o ponto do meio, nem demasiado, nem pouco. Então é muito importante que vocês saibam aprender a fazer esse domínio, a dominarem também alguma impulsividade que esta semana podem ter, algum lado um pouco contraditório, conflituoso, que também possam trazer à relação. Há aqui uma química forte a acontecer, portanto vocês também se vão entusiasmar mais por esse tipo de situação. Portanto, essa procura, digamos assim, pela intimidade, pela troca física, será importante para vocês, mas tem que ser bem doseada. Há o nível... Quem está solteiro, falta isso. Quem está solteiro, eu diria que há aqui uma grande vontade também de correr atrás das situações, de maior ousadia, de maior criatividade nesse mundo sentimental, mas também pode ser aquilo que se chama o fogo de palha. Portanto, atenção a onde é que vocês colocam a vossa atenção e a vossa energia, com que pessoas é que vocês querem fazer trocas, de que maneira é que vocês querem fazer trocas. Portanto, é muito importante que esta semana vocês tenham esse compromisso convosco mesmo, de serem mais equilibrados e de adquirirem mais autodomínio. Há o nível do trabalho, é também uma postura muito guerreira, portanto significa que vocês vão colocar-se objetivos, vão estabelecer metas e vão ter a capacidade interna de as atingir. Então percebam que nesse atingir de uma meta, provavelmente vocês vão encontrar obstáculos pelo caminho, porque vão, porque esta semana é uma semana de treino para vocês. E então todos esses obstáculos vão colocar-vos à prova para perceber o quanto vocês estão focados nas vossas metas. Então foquem-se naquilo que de facto vos permite crescer esta semana e não se deixem perturbar por uma ou outra situação que vem só apenas para vos estabilizar. Então a estabilidade é algo que vocês têm que conseguir ou devem procurar conseguir esta semana. Há o nível da saúde. Há alguma estabilidade física que também pode pôr em causa o vosso sistema imunitário, então facilmente vocês terem gripes, constipações, ou de facto qualquer situação que vos coloque um pouco mais em fragilidade. Pode ser também um entorso, uma dor de cabeça, etc. Percebam que é tudo energético, então trabalharem mais na vossa energia. Meditação, reiki, yoga, pilates, etc. Alinhar chakras é muito positivo para os nativos de leão esta semana. Então para eles, carta de tarô, cavaleiro de pausa e energia da intensidade. Agora vamos para a virgem. Virgem tem a carta de tarô, o as de espadas, desculpem. O as de espadas traz a energia da lucidez. É uma semana também com desafios, com provações, digamos assim, ou com provas a superar, mas é também a possibilidade de vocês conquistarem a um nível maior. Então esta lucidez é uma capacidade de discernimento forte, portanto que vos vai permitir definir caminhos com mais clareza, com mais transparência, e é uma semana onde essa objetividade toda vos vai poder levar mais longe. Ao nível amoroso, quem estiver numa relação pode ser aqui a vivência de alguns conflitos, ou é necessário limar algumas arestas, ou é necessário comunicar mais, ou é necessário comunicar de uma forma mais assertiva, mais saudável também. Então expressem-se mais, definam pontos, esclareçam dúvidas. Esta é a semana boa para o fazer. essa capacidade de vocês levarem os amores de uma forma mais clara, mais transparente, mais objetiva, vai-vos também ajudar a orientar a relação num sentido mais positivo, ou efetivamente, para aqueles que ecoarem nesta realidade, pode ser somente uma temporada de rupturas, onde vocês também percebem que já não vale a pena levar aquilo mais além, sob pena de ficarem, digamos assim, prejudicados por teimarem a levar algo para a frente que já não faz sentido. Então tenham coragem aqui de romper com tudo o que já não faça mesmo sentido. Para os que estão solteiros, há aqui também definições a acontecer. Pode ser essa consciência do que querem numa relação e do que não querem, e isso será extremamente favorável, porque vai-vos abrir então aqui o campo para vocês filtrarem, digamos assim, as conexões amorosas. Ao nível do trabalho, é uma carta poderosa? É de facto uma carta poderosa, vai-vos fazer chegar mais longe, mas é a ferro e fogo, portanto significa que vocês vão travar aqui algumas lutas árduas, pode ser que seja concorrência, pode ser que seja disputa entre pessoas ou entre situações, portanto concursos, provas, pode ser de facto o encararem de pessoas autoritárias ou encararem de circunstâncias que de facto metem a vossa mente a trabalhar muito, mas vocês estão preparados, porque há aqui um destaque, digamos assim, da vossa parte mental, então vocês também estão mais lúcidos, não é? Com mais capacidade de discernimento, vocês também vêm mais além, são mais objetivos, e então têm aqui mais astúcia, são mais estratégia, digamos assim, para conseguir chegar mais longe, mesmo que seja de uma forma dura, digamos assim, as conquistas também vos vão saber melhor. Ao nível da saúde, é uma semana que favorece tudo o que são cirurgias e tratamentos terapêuticos longos, é uma carta onde vocês também devem cortar com tudo aquilo que possa estar a trazer prejuízo à vossa saúde. Então, para os nativos de Virgem, carta de taruás de espadas e a energia da lucidez. E agora passamos para Balança ou Libra, que tem a carta de taruás de ouros, o as de ouros traz a energia da eficácia. Esta é uma semana também de catadupa, digamos assim, para estes nativos, de crescimento, de desenvolvimento, de abertura para a abundância e prosperidade. Então, algo vai impulsionar estes nativos para trazer mais abundância, mais fertilidade para o seu dia-a-dia. Às vezes, este tipo de impulso pode ocorrer por causa de um aperto ou de uma situação mais complicada. Isso também é passível de acontecer com esta energia. Mas vejam bem que se isto for de acordo com a vossa realidade, se vocês estão a viver uma situação um pouco mais difícil, esta semana é uma semana de despertar porque é aquilo que se costuma dizer no ditado a necessidade faz o monge. E então, provavelmente, algo que seja uma necessidade, vocês vão buscar recursos internos para superar. Então, daí sai algo muito expansivo. Há um nível amoroso dentro de uma relação, é o crescimento da relação, a propósito também de vocês levarem as coisas mais a sério, a propósito de vocês quererem criar mais projetos dentro da relação, a quererem nutrir mais a vossa relação com dedicação, com afeto, com estabilidade, com conforto. Então, uma semana onde vocês podem procurar até isso, combinar um fim de semana romântico, umas férias, algo que vos permita também estar mais próximo das pessoas que vocês amam. Pode ser também o quererem construir família ou aumentar família ou juntarem-se. Portanto, há aqui essa expansão, digamos assim, das relações que já existem. Daqueles que estão solteiros, há uma grande chance de virem a ter relações esta semana, de se conectarem com pessoas, porque é também uma carta muito, uma energia muito sociável. Então, esta semana vocês também querem ver pessoas, querem partilhar energia com pessoas. Então, é muito provável que aqui conheçam alguém interessante. Há o nível do trabalho, é também esse desenvolvimento, essa expansão, esse crescimento. Vocês vão adotar melhores recursos para, de facto, conseguirem atingir as vossas metas e objetivos. Pode, às vezes, ser uma ajudinha do universo, pode ser uma proposta, uma promoção, um projeto, uma sociedade, algo que, de facto, vem sob forma de um convite e que também vos vai permitir expandir. Ou então, tão somente, é uma energia interior que vocês vão criar. Vocês vão criar novos projetos, vão criar novas maneiras de trazer mais abundância, mais conforto e estabilidade para o mundo financeiro. Ao nível da saúde, é que trabalhar o corpo físico é o mais importante esta semana. Portanto, vocês repousarem, dormirem horas suficientes, andarem bem hidratados, ingerindo muita água, fazer exercício físico e terem uma alimentação saudável vai permitir-vos ainda, ainda mais, digamos assim, obter esta energia fértil de crescimento e expansão. Então, para os nativos de Balanço ou Libra, Carta de Tarot às de ouros e a energia da eficácia. Agora vamos para Escorpião. Escorpião tem a Carta de Tarot a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna traz a energia das mudanças. Mudanças e de alguma instabilidade que pode acontecer esta semana. Parece que esta semana podem se sentir assim como se estivessem na montanha russa, não é? Hora acima, hora abaixo. É uma semana onde também vão ter que exercitar o autocontrolo, o domínio. Desculpem, deixem-me só beber um pouco de água. O autodomínio onde devem acolher tudo o que acontece de uma forma muito positiva. Portanto, perceber, há uma perceção sobre as coisas que devem ser despertadas esta semana. Se houver um acontecimento mais difícil, vocês devem olhar como o que é que eu tenho para aprender com isto. O que é que eu preciso de melhorar em mim para, de facto, a minha vida ser melhor. Não é? Se for um acontecimento, digamos assim, de sorte ou de benesse, é aproveitar esse momento. Então, há um nível amoroso que estiver dentro de uma relação. Pode ser, às vezes, um acontecimento externo que também vai colocar a vossa relação à prova para saber o quanto ela é estável, para saber o quanto ela é profunda e segura, ok? Então, também aqui vai ser esse treino de entenderem como é que estão as vossas relações e o que é que vocês podem melhorar nelas. Pode ser, de facto, aqui perturbador inicialmente, mas, de facto, é aquela mensagem do o que é que eu tenho para aprender com isto. Pode ser uma grande oscilação do humor ou vocês a serem vítimas, entre aspas, de grande paixão como podem ser aqui também às vezes viverem as coisas de uma forma mais desmotivada. Então, também o vosso humor pode ser muito oscilante esta semana e vejam o quanto isso pode estabilizar as coisas à vossa volta. Então, quanto mais equilíbrio interior e serenidade vocês conseguirem, mais ponderação, sensatez e relacionamentos mais maduros vocês conseguem manter. Quem não está numa relação, eu diria que pode entrar repentinamente numa. Portanto, pode conhecer ou estar a conhecer alguém interessante e isso virar um compromisso mais sério de uma forma mais rápida. Ao nível do trabalho, estes nativos esta semana também têm que ser cautelosos, embora há já aqui até essa possibilidade de benesse, não é? De acontecerem situações que também vos impulsionam para algo superior, pode ser às vezes também alguma alguma despesa extra, alguma perda financeira. Então, estejam preparados para ambas as situações. Sejam cautelosos, sejam precavidos, podem investir, mas de forma comedida esta semana. Também aqui, dentro do ambiente profissional, respirem fundo e pensem antes de agir. Ao nível da saúde, o aparelho circulatório pode ser o ponto sensível, portanto, toda esta estabilidade interior pode, de facto, também trazer uma química interior desfavorável. Então, é muito importante que estes nativos também façam alinhamento de chakras, façam reiki, façam meditação, orações, etc., que lhes permitam também serenar, digamos assim, a sua energia e equilibrá-la. Então, para os nativos de escorpião, carta de tarot, roda da fortuna e energia das mudanças. Agora, vamos para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarot, o cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros traz a energia do empreendedorismo. É uma semana onde estes nativos também vão tomar caminho, digamos assim, para chegarem aonde querem. É, de facto, uma semana de iniciativas, de criatividade, de uma postura também mais disciplinada, mais objetiva, para que vocês consigam então chegar às metas a que se propõem. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, vocês vão ter uma postura mais séria, também mais dedicada. Vão estar mais presentes nas vossas relações, vão ser mais generosos, vão cuidar mais. Isso é uma troca, não é? Também serão mais cuidados. Então, as relações têm tendência a crescer esta semana. as que já estão presentes e aquelas que venham a estar. É uma semana também de possibilidades ao nível amoroso para os que estão solteiros, mas que também serão recriadas por vocês. É com a vossa iniciativa, é de facto com a vossa dedicação a alguém ou a alguma circunstância que vocês conseguirão então, caso queiram, fazer uma parceria amorosa. Ao nível do trabalho, é uma semana que pode ser cansativa e exaustiva do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual vocês querem muito trabalhar, querem de facto dedicar mais horas, querem de facto atingir as vossas metas mais rapidamente e essa possibilidade está aí nas vossas mãos, essa possibilidade de crescer e desenvolver está muito próxima. Esta energia empreendedora vai de facto projetar-vos também mais alto. É uma semana onde ainda há muito trabalho a fazer, mas isso faz parte, não é? Há metas a cumprir, há patamares a atingir e esta é uma semana onde vocês vão iniciar isso e provavelmente vão até conseguir sentir o retorno médio dessa vossa atitude empreendedora. Ao nível da saúde, trabalhar mais o corpo físico. Então, se são sedentários, é muito importante que vençam isso, façam algum exercício físico, descansem, deem aqui tempo também para descansar porque a exaustão então é algo que pode sobrevar-vos esta semana, alimentarem-se bem, acho que também já disse e é isso, o corpo físico tem que ser mais cuidado esta semana. Então, para os nativos de Sagitário, carta de Tarou, Cavaleiro de Ouros e a energia do empreendedorismo. E agora terminamos em Capricórnio, como sempre, com a carta de Tarou, a Papisa. A Papisa traz uma energia de reflexão. Esta semana vocês estão um pouco mais introspectivos. É uma semana onde vocês vão com mais calma também, mais prudência e há uma sabedoria interna que vocês vão ter esta semana que vai ser muito luminosa, que também vos vai trazer muitas respostas que vocês possam estar a precisar. Há um nível amoroso dentro de uma relação, pode ser que vocês precisem de um momento só para vocês, que vocês precisem de se distanciar um pouquinho para entender melhor os vossos sentimentos, o que se está a passar na relação. Isso é positivo, não se esqueçam de expressar ao outro para não ser mal entendido. Pode ser também aqui alguma incapacidade de vocês falarem do vosso mundo emocional, do que estão a sentir, do que estão a ter vontade e é muito importante que esta reflexão vos faça acordar para isso, vos faça acordar para o que vocês realmente querem numa relação. Este período de reflexão será absolutamente curador e necessário para que vocês obtenham as respostas que precisam. Então é um momento onde também vocês ficam mais maduros, mais sábios e conseguirão ter soluções mais eficazes para as vossas relações. Quem não está numa relação pode ser uma atitude muito tímida ou muito, digamos assim, ou pouco sociável, digamos assim. Vocês podem ter alguma tendência em fechar-se, em isolar-se. Isso pode ser bom temporariamente, mas se for a longo prazo pode, de facto, desconectar-vos cada vez mais do outro e dessa energia da partilha. Então é muito importante que vocês façam esse trabalho interior. se vocês querem ter um relacionamento, é importante que vocês façam a vossa parte. É importante que vocês também percam alguma timidez, que vocês baixem alguns muros, que não sejam tão exigentes nem convosco nem com os outros e consigam ultrapassar isso. Portanto, esta reflexão também vos vai permitir fazer isso. Ao nível do trabalho, é uma semana onde vocês vão ter mais trabalho, mais tarefas para fazer, mais responsabilidades, mas também vão ter o retorno. Vão conseguir ter mais dinheiro, vão poupar mais dinheiro, vão acumular mais bens. É uma semana onde essa atitude de sabedoria interior vos vai dar respostas para solucionar problemas ou, de facto, para criar soluções, digamos assim, para criar empreendimentos, para criar projetos que vos tragam também mais fluidez financeira esta semana. ao nível da saúde, cuidado com a vossa nutrição, cuidado com tudo aquilo que vocês ingerem. É uma semana onde provavelmente se sentirem alguns sinais ou sintomas, devem agir em conformidade. Os órgãos reprodutores são a sensibilidade, por isso também mantenham-nos vigilantes. Para os nativos de Capricórnio, carta de Tarot, a Papisa, energia da refeição. Uma ótima semana para todos vocês. Já sabem que daqui vai um enorme abraço de boa energia para a semana voltamos. E até lá, mais um abraço. Tchau.